Boa tarde pessoal, eu vou dar minha opinião aqui a respeito do que eu penso do Lockendall. Ele é paliativo, né? Não resolve nada. Pode até ajudar a diminuir em algumas situações, né? Agora, se fala tanto em Lockendall, mas não existe uma fiscalização como todo mundo fala. Na minha opinião, o que resolveria mesmo, em qualquer lugar desse país, que eu nunca vi ninguém fazendo essa campanha, seria o uso obrigatório de máscara em qualquer local de trabalho, em qualquer ambiente, em qualquer local que você for, no meio da rua, em festa, em qualquer lugar, seria o uso obrigatório da máscara. Isso jamais vai acontecer. Mas se acontecer, esse seria o único jeito de você evitar a contaminação do Covid. Bota aí 15 dias de pessoas usando a máscara obrigatoriamente, qualquer tipo de pessoa, criança, adulto, qualquer tipo de pessoa. Só pode sair na rua se for usando a máscara. Só pode entrar no comércio se você estiver usando máscara. Nunca vi o governo do estado, o governo federal, a prefeitura fazendo isso. Bota aí 15 dias, qualquer pessoa. Já que tem a máscara, bota usando luvas também, descartável, terminou de voltar e joga para a rua, joga para o mato. Porque tem a máscara aí que você usa, lava e bota no rosto de novo e tudo mais, e diz que é protetivo, né? Que é um dispositivo de proteção. Bora fazer isso, ao invés de 15 dias das coisas fechadas aí. Coloca a máscara na cara de todo mundo, começa a obrigar seus funcionários, obriga seus clientes a não entrar sem o dispositivo da máscara. Talvez seja melhor do que o Locking Down. Esse Locking Down, ele pode ser até paraíativo, mas as pessoas teriam que saber que não sair na rua, proibido aí pela justiça, pelo decreto, é um pedido, é só um pedido. Não vai obrigar ninguém a ficar em casa. Duvido se obrigar. Agora, o uso permanente da máscara pode ser que funcione. Manda fiscalizar, proíbe o comércio de abrir ou de deixar qualquer pessoa que esteja lá dentro sem usar o dispositivo da máscara. Aí sim, eu acho que funciona. Obrigado. Essa é só uma opinião aqui do seu amigo DJ Val, aqui de Grajão mesmo, viu? Aqui para a nossa cidade mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.